Na verdade, a nossa colega francesa poderia continuar falando, porque ela diz exatamente o que eu vou falar, como as coisas se sobrepõem, isso é claro, mas eu gostaria de começar a falar sobre a Alemanha, sobre a França. Do ponto de vista da Alemanha, nós acompanhamos as eleições da França e nós tivemos um grito de júbilo de que a esquerda venceu lá, mas quem ganhou, quem perdeu nesse contexto é uma pergunta importante, porque a direita não perdeu, a esquerda em uma situação complicada, não tão como na Alemanha, mas é uma situação complexa, porque a situação pode virar a qualquer instante, isso nós vemos também na Grã-Bretanha. Os Tóris perderam e o Partido dos Trabalhadores está no governo, mas para onde foram os votos? Os votos aumentaram para a direita, então, em nível europeu, esse deslizamento continua. Em alguns momentos, conseguimos não recuar à direita, mas interromper a sua ascensão, mesmo assim, é importante ver, por exemplo, na Itália, nós temos uma presidente fascista, que claramente se coloca do lado do regime de Mussolini e o honra. Na Itália, nós vemos manifestações de nazistas, como o nosso conhecimento da época dos nazistas. e os neonazistas que utilizam símbolos nazistas e fazem apologia ao nazismo. Na Finlândia, ganhou na eleição do Parlamento Europeu, mas na Holanda, nós temos o mesmo problema que a direita também ganhou, ou seja, é um problema europeu. Resumindo, é um problema europeu, mas chegando para a Alemanha, se falamos em fascismo, a primeira figura que nos vem à mente é o fascismo de Hitler. Então, nós temos um partido de direita na Alemanha, e no próximo mês, em setembro, nós teremos eleições em plano estadual, em que a AfD, que é a alternativa para a Alemanha, da sigla alemã, provavelmente será o partido mais forte. Então, a nossa visão da esquerda se volta para... Então, se essa barreira vai segurar a direita, ou se os partidos democratas dirão que não trabalhamos com partidos de direita. Então, como é que veio essa ascensão de fascistas? Sempre houve partidos de direita, extrema-direita e fascistas, mas a AfD não surgiu desse cerne, mas de um grupo conservador que quer solidificar o lado nacionalista, que quer voltar ao marco alemão e não euro, e com isso colocaram a economia no centro. Mas, eles assumiram um partido, não de chofer, não de uma vez só, mas as forças liberais começaram a sair dos partidos e as de direita ganharam o poder. Então, como é que surgiu a AfD? Nós lembramos muito bem da chanceler Merkel, que trabalhava com a CDU conservadora, e com isso ela se passou cada vez mais por cento. Então, com isso se abriu um vão à direita da CDU. A AfD, no começo, ainda havia muitos da CDU que estavam insatisfeitos, ainda estão lá. E depois, com a guerra na Síria, com uma migração muito forte para a Europa e para a Alemanha, e aí a AfD mostra seu racismo. O racismo não surgiu com a AfD, o racismo já é muito mais antigo, principalmente o racismo contra muçulmanos, ou seja, pessoas de origem árabe, africanos ou negros. E para eles, praticamente, tudo entra na mesma categoria. Então, o assunto de 11 de setembro é um assunto muito central. Então, a AfD apostou muito nisso e reproduz isso e instiga o medo, e de que os nossos filhos não podem mais ir à escola, eles estão roubando as nossas mulheres. Antes eram, eles estão roubando os nossos trabalhos e agora estão roubando as nossas mulheres. Eles têm três a quatro esposas. Todo esse imaginário, eles comunicaram isso de forma tão popular que a sociedade como um todo se tornou medrosa e eles se baseiam nesse medo. E isso não é o único motivo para a ascensão da AfD. Eles trabalharam nos pontos onde eles poderiam polarizar, por exemplo, o clima, como Bolsonaro também. Ou seja, eles atacam a crise climática. Ou, no caso da corona também, isso é só um resfriado, como Bolsonaro também. Ou seja, os discursos se assemelham. Então, é um grupo que faz crítica ao Estado, então, a crítica do Estado de esquerda. E aí eles tomam o nosso caminho. Em vez dos protestos da corona, nós à esquerda, nós criticamos um sistema de saúde muito mais presente. Então, eles ocuparam esse espaço. Mas eu vou falar da esquerda daqui a pouco. O problema da AfD é que, com os valores crescentes e os resultados crescentes das eleições, que são os ataques a pessoas com migrações ou pessoas que pensam de forma diferente, que os ataques aumentam. Eu já percebi isso. Em 2017, a AfD entrou no Bundestag e eu fiz uma campanha em Berlim, em Neukölln, na minha região. E, logo em seguida, foi feito um ataque de incêndio à minha família, que nós sobrevivemos por pouco. Em outros estados da federação, onde a AfD é forte, então, as pessoas não podem se manifestar mais. Isso nos lembra dos tempos mais sombrios da história alemã. Mas o que funcionou bem, eu não quero dizer que só tudo é negativo. O que nós vemos, com a ascensão da AfD, existe rombos, esses rombos, ou seja, tendências de declínio, embora eles se recuperem, esses rombos são esses movimentos que foram para as ruas. Um exemplo, pouco antes das eleições europeias, a AfD estava a 22%. E aí houve um escândalo, sempre há escândalos da AfD, mas esse escândalo foi decisivo para mobilizar pessoas. Isso, por si só, não teria feito muito mais esse escândalo. Isso foi uma reunião de deputados da AfD com representantes da extrema-direita, empresários e políticos da CDU, e que discutiram planos grandes de deportação de migrantes. E isso fez com que houve protestos maciços nas ruas, 200, 300 mil pessoas, e que duraram por semanas. Ou seja, com isso, os valores da AfD caíram para 16%. Então, existe sempre a exigência para a interdição da AfD, dos processos de interdição, o que é uma questão difícil, porque isso também poderia nos atingir. A exigência da esquerda é que um processo de interdição, se isso é começado e se não forem interditados, então eles foram legitimados, então isso tem que ser estudado. Então, a interdição política, as exigências são altas, e isso é bom que seja assim. Então, geralmente, essa interdição só atinge partidos de esquerda e comunista. Então, é importante manifestar o antifascismo nas ruas. Então, qual é o solo no qual a AfD cresceu? Então, a minha colega já comentou isso, nós vemos isso, que essas eleições, vocês todos sabem, a Alemanha já foi dividida, Oriente e Ocidente, Alemanha Oriental e Ocidental, então, um dominado pela União Soviética e a Alemanha Ocidental sob os outros poderes. Então, depois, com a queda do muro, com a precarização, problemas infantis, falta de perspectiva, e isso é um solo fértil. Então, as pessoas não votaram imediatamente na direita. No começo, eles estavam inclinados a não votar na esquerda, porque eles associavam isso com os partidos da Alemanha Oriental. A PDS ainda recebeu muito apoio da Alemanha Ocidental, porque havia pessoas com mentalidade de esquerda e comunista, então, a esquerda ainda era um poder estável, mas a esquerda perdeu cada vez mais a aderência, porque eles perceberam que os partidos não conseguiam dar uma perspectiva para as pessoas. E aí, de repente, surgiu a alternativa para a Alemanha e surge uma esperança. Nós falamos muito do protesto. Dentro do eleitorado, existe um grande cerne de fascistas que sabem quem estão votando, mas existem muitas pessoas que estão votando por desespero. Nós vemos isso depois da divisão da esquerda. Nós passamos por uma cisão do partido da Aliança Saravá, que isso é uma plataforma, Wagner, que ela diz que assim não dá para continuar assim, ela criou o próprio partido. Vocês certamente sabem, cinco partidos de esquerda, dez organizações, porque nós temos correntes distintas. Mas essa divisão fez bem para a esquerda, para a D-Link, porque a D-Link agora pode se reencontrar, se redefinir, mas o que a senhora Wagner conseguiu, o que essa imagem do partido de Contraste, ela tem isso. Então, ela tem, então, dos verdes e dos outros insatisfeitos. Se nós olharmos no campo de economia, ela tem exigências neoliberais, a política migratória combina mais com a FD, na social, ela combina mais com a D-Link, ou seja, ela pegou um pouquinho de cada, tudo aquilo que é populista e o que pode ser comunicado como tal. E a D-Link está tentando se redefinir. A partida de Sarra-Wagen-Grecht não é de esquerda, e isso é atualmente muito importante. Então, o solo sobre o qual a FD, e sobre o qual ela conseguiu esse poder de liderança, são essas políticas neoliberais. A FD, que é o partido neoliberal na Alemanha, que simplesmente é uma política de cortes, então, abaixo de qualquer nível do que o social. E as pessoas percebem isso. E, além disso, existe uma tradição na Alemanha, desde a década de 1990, que, quando a direita se fortalece, de votar o contrário para a direita não ganhar. Então, o sistema de asilo, que a ideia de que o sistema geral de asilo, mas de que os alojamentos sejam limítrofes, as pessoas que fugem na fuga, eles morrem no caminho. Então, isso é desumano, mas isso é executado pelos neoliberais, pelos verdes. Então, além disso, em muitas áreas, como nós tínhamos assistência social para pessoas que não tinham, e isso foi renominado pelos neoliberais e pelos verdes, eles queriam controlar mais o que as pessoas fazem quando têm pouco dinheiro. E agora eles renominaram em dinheiro burguês e vendem isso como se fosse uma coisa muito valiosa. Além disso, os direitos à greve, eles querem solidificar isso porque eles perceberam que greves demais podem afetar a economia. Então, nós vemos muitos protestos, principalmente protestos de esquerda, que criticam o sistema. Então, nós vemos agora com protestos contra a guerra e a ocupação da Palestina, mas nós também vimos protestos com protestos antifascistas, climáticos. Na época de Rosenluxemburg, em Liebknecht, a polícia até acaba muito. Eu tive que... Nós temos material de vídeo, então a política está atrás da política e a repressão do sistema que uma crise após a outra é fazer com que uma política autoritária se justificar dessa forma. e nós temos uma militarização muito forte, principalmente... que surgiu com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Alemanha decidiu investir milhões de euros no exército, apesar de faltar dinheiro em outras áreas. Então, o dinheiro é gasto onde cabe, onde se encaixa no conceito. o que é esse investimento na militarização? As ações da Rheinmetall, depois que a Alemanha disse que apoiaria a militarização da Ucrânia, e depois do bombardeamento de Gaza, as ações voltaram a dobrar. Então, a economia ganha muito com guerras. E é um fun fact. Existe uma empresa na Alemanha, a Seco, que vende armas para áreas de crise através de uma empresa alemã e, ao mesmo tempo, elas me administram alojamentos. Então, elas geram guerra pelo desfarmamento e depois lucram com os alojamentos que eles fornecem. Então, acho que eu não tenho mais tanto tempo. 12, 20 minutos. Eu só gostaria de voltar ao tema como a FD se vende social. Ela mostra, ela comunica de que a queda pode lidar com os problemas das pessoas e que as pessoas dominantes não conseguem fazer isso. mas ela não passa de um partido de burguesia e da direita, mas ela faz isso porque ela pode usar. Ela usa as redes sociais, ela foi a primeira no TikTok, ela usa isso como maestria e, com isso, atingiu pessoas mais jovens. desde o início, eles tinham a estratégia de entrar nas empresas, nos sindicatos. É impressionante quanto apoio eles têm por parte de trabalhadoras e trabalhadores. a Linke e o Partido Social Democrata que sempre tiveram o seu acesso, eles estão falhando. O que eu acho interessante é essa inversão de discurso à FD, que são os fascistas na Alemanha. Nós não somos os fascistas, os antifascistas são os fascistas. Do ponto de vista do vocabulário etimológico, não faz sentido, mas as pessoas aceitam isso e, com isso, eles tentam mudar as narrativas. Vocês colocaram Hitler no poder, vocês são os maus. Eles estão tentando inverter a história. Chega a ponto quando, no tema Israel e Palestina, nós vemos uma inversão do assunto antissemitismo como o antissemitismo importado. Os maus, os muçulmanos que querem matar os alemães. Então, é uma tática para desviar do local. Só que eu acho terrível e essa é a minha última frase, é a minha penúltima frase, é que, de atingir pessoas conservadoras em termos de migração. Então, o ódio de colocar isso na frente e, com isso, tentar atingir pessoas conservadoras. Quanto a Linke, eu ainda gostaria de falar, eu sou o maior crítico do meu próprio partido, principalmente quando nós estávamos no governo. Aqui no Brasil, eu estou aprendendo muito do PT, do pessoal, estou aprendendo muito, eu vou levar essas experiências. então, a Linke está se reinventando nas eleições no ano que vem e nós veremos qual é a direção que isso tomará. Nós percebemos que na Alemanha as pessoas querem uma evolução radical. Então, as empresas que têm mais de 300 mil unidades imobiliárias devem ser desapropriadas. Então, isso é uma exigência social de Linke. Ela tem só 10% das votações, mas 59% votam na desapropriação e só recebem 10%. Então, nós estamos tentando nos redefinir, reencontrar e também como polo oposto não só contra a direita, mas contra a política neoliberal. O que eu acho muito interessante é essa caravana da cidadania. Eu não sei se pronunciei direito. Esse conceito nós temos que fazer. Onde a Alemanha, onde a direita está ganhando, a esquerda tem que ir até lá. Eu tenho outras ideias que eu estou levando de vocês. O que eu acho mais legal essa solidariedade revolucionária. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.